Olá, no tutorial de hoje vamos apresentar para vocês o Drupal, sistema usado para fazer sites na FFLASH. Nessa série de vídeos vamos explorar o site modelo, criado pela seção técnica de informática da FFLASH e disponibilizado quando o site aqui é solicitado. Uma vez que o site foi criado, é possível acessar a área administrativa colocando-se barra user endereço. Nessa tela, colocamos o nosso número USP e nossa senha FFLASH. Digitamos o CAPT. E a partir desse momento temos acesso à área de administração do nosso site.